Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Mano do céu Ah, não acredito nisso Não acredito nisso Não acredito nisso Caralho, mano Tive a chance de subir e não subir Puta que pariu, mano Caralho, mano Escorrega essa porra aqui Isso Agora vai, só vai, mano Caralho, moleque Não, mas já perdi a chance de desviver nessa porra já Caralho, moleque Oh, meu Deus do céu Não morre não Não morre não, não morre não Calma aí, calma aí Caralho Eita porra Ai, meu Deus do céu Vai Pula Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Vai pra cá Não, vai tomando o cu também Porquê da puta Não, mas vai tomando o cu Caralho, moleque Caralho, moleque Tá dando certo aqui Toma no teu cu Vai, daqui Meu Deus Filha da puta Tem o checkpoint pra direita Tenho certeza Vou pegar o checkpoint e vou voltar Não tem, não Não tem o checkpoint, não Checkpoint pra esquerda Não, não tem porra nenhuma Caralho, mano Que bagulho difícil, mano Não vai se fuder Isso aqui deve ter veneno Dessa porra Porque tá tão difícil Deve ter veneno nessa bosta Uma maçã E pra cenoura Foda-se Checkpoint Checkpoint Fuck yeah Yeah Ai, meu Deus Caralho, moleque Mas que merda Oi, pessoal Tudo bom? Como é que vocês estão? Tava dando uma façadinha aqui Entendeu? Acabei caindo nesse buraco Ué Vocês estão jantando? É... Vocês querem que eu vá embora? Ho, 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 ho Agora essa É pra fechar com chave de ouro Quem deixou esse pé rapado Entrar aqui e estragar minha Fausta ceia Fausta ceia? O que for fausta ceia? Nem me surpreende que você Entude não é chamado Nós devemos Fazer você pagar Agora você está em mãos lençóis Queremos uma revanche Meus alvos planos são perfeitos Dessa vez você não vence Você quer uma batalha real? É? Esplêndido Quem começa? Passa o sal Não, não vou lutar com todo mundo Ao mesmo tempo não, né? Não vou não, né? Vou sim Vou lutar com todo mundo Meu Deus Vem, filho da puta Não, vai se foder, mano Vai se foder Caralho, mano Eu não estou chegando nada Essa porra Ai, é de lava Esse aqui está tomando dano Caralho Caralho, mano Mas que voce, hein? Caralho Caralho, que merda Que merda, hein, senhor Ráginas Acabou de tomar no cu, cara Nossa, pra que isso, mano? Pra que isso? Caralho, mano Caralho, mano Meu Deus do céu Morre 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 Yeah Fuck yeah Morre do lixo Uhul Cara, frangão Não vou tomando o cu, cara Yeah Não vou tomando o cu, também Vou morrer Caralho, vou morrer, vou morrer, vou te matar Não vou tomando o cu, cara Não vou tomando o cu, cara Não, meu filho Não vai tu não Ah, mano, não acredito Eu tava quase morrendo aqui nessa merda Mano, vou voltar a contar todo mundo de uma vez Ah, vou continuar Legal Vem, filho da puta Que Cadê o soco? Caralho, mano Vem, filho da puta Vem, vem, vem Quer vir Quer me pegar, né Filho da puta Vem, filho da puta Vem, filho da puta Vem, filho da puta Caralho, mano Meu Deus do céu Vai morrer Eu te mato, filho da puta Ai, não Ai, não Meu Deus do céu Vem, vem, vem Ah, vai tomando o cu, vai Caralho, mano Caralho Que filho da puta Morre, gelo Caralho O que é o próximo cu, zão? Eu vou, rei, ridículo Não, vem, rei, de babaca Não, 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 não Vem, babaca Vem, babaca Que Que Toma Meu Deus Eu vou tampar em todo mundo Toma 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 Ha, ha, ha Você é muito fácil, rei, idiota Ah, não Não vai tomar no cu Toma Ha, ha, ha O rei é fácil Você é o pior Puxa, merda Não, mano Se quer aqui, vai dar trabalho Aqui, filho da puta Caralho, os buracos Não tem buraco, não? Não tem que eu? Ah, você, você não é nada Ah, não, mano Vai, vai explodir tudo Eita, porra Ai, meu Deus Eita, porra Caralho, moleque Tem que ser da puta aqui Aqui, ó Não, não, não Não vai tomar no cu Vem Vem Toma Toma no cu, cara Não vai tomar no cu Não vai me matar, não Mata, não Não vai me matar, não Não vai me matar, não Não vai me matar, não Ai, eu devia ter tomado o meu todinho, não tomei vasqueira e caralho, mano. Ainda bem que não é tudo... Vem, feda, putz. Não, mano, que que é isso? Eu não acredito nisso, mano. Eu vou feda você de novo. Pode dar tanto soco na cara, mano. Caralho, mano. Caralho! Eu não quero... Caralho, mano. Nossa, mas que raiva, mano. Que raiva, velho. Eu vou ter que ver esse cara de novo. Eu vou usar a bolinha verde. Caralho, mano. Ah, é aleatório! Não, pelo amor de Deus, não, não, não. Ah, tem um negócio aqui pra você enfrentar ele. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Não, eu vou tomar no cu. O que é isso, gente? Caralho, mano. Eu tô muito errado. Caralho, mano. Caralho, mano. Vem, filho da puta. Caralho, vem, mano. Falta as re... Eu me joguei em cima do pão. Eu sou um idiota. Caralho, mano. Caralho. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Não, mano. Caralho, moleque. Yeah! Morre, babaca! Me dá o sangue, me dá o sangue. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu não quero evitar tudo de uma vez, não. Caralho, moleque. Puta que pariu. Não, não, não. Não, não. Não deixa de paz, mano. Caralho. Caralho, moleque. Caralho, viu, mano. Caralho! Caralho, moleque. Caralho! Caralho, filho da puta! caralho ai meu deus céu por que me aceita tanto por que me aceita tanto caralho mano caralho meu deus céu caralho ai meu deus por que eu to sofrendo tanto oi oi ta porra sai daqui seu lixo não vai dar certo mano porque eu to varrendo a minha cabeça não vai tomar no cu também mano caralho mano caralho filha da puta mano não beleza Caralho, moleque. Me dê meu prato. Caralho, moleque. Sai daqui. Seu lixo do caralho. Não, mano. Não, 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 não. Caralho. Caralho. Caralho, cadê você? Ah, vagabundo. Filho da puta. Me dê meu prato, caralho. Não, esse aqui é o pior. Que vagabundo. Caralho, mano. Eu não lembro o que você faz. Eu não lembro o que você faz. Eu não lembro o que você faz, mano. Eu não lembro o que você faz. Não, deixa eu te matar, vai. Vamos, deixa eu te matar. Vamos, deixa eu te matar, filho da puta. Yeah, vamos, deixa eu te matar. Uou. Vai vir mais um prato? Vai vir um rei. Caralho, moleque. Aqui. Caralho, moleque. Isso, 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 isso. Yeah. Vem, filho da puta. Sério, isso, peguei o bagulho. Caralho, mano. Meu Deus do céu, vai, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Tá daqui, filho da puta. Será que ele vai virar um gigante? Não vira um gigante, não, mano. Por favor. Não vira um gigante, não. É só esse formato, só. Não, ele vai virar um gigante. Caralho, viu, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, moleque. Caralho. Caralho, kadaque. Caralho, mano. Deixa eu pegar essa ponta de comida. Mano, tem mais nada pra fazer aqui. Caralho, eu tô pensando, mano. Eu não posso morrer. Eu posso fazer esse toque, filho da puta. Caralho, morinha verde. Aqui. Caralho. Eita porra. Vem, filho da puta. Caralho, moleque. É um cão ninja. Caralho. Vem, filho da puta. Ai, caralho. 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 Eita porra, cara, um ninja. Ai, caralho. Caralho. Ai, meu Deus. Yeah. Uou. Consegui. Meu Deus do céu. Que vagão difícil da porra. Eu matei todos. Ah, seus vagabundo. Ah, tô todo fodido de pendurado, né? Sos merda. Você quer ajuda? Dê uma mãozinha aqui, Shovel Knight. Você não nos abandonaria pendurados aqui, não é? O Shovel Knight, eu não sei, mas... Ardininhas. Você quer mãozinha, filho da puta? Adeus. Aí, caralho. Eu ia derrubar muito e eu ia derrubar, cara. É, tá bom. Vai. Fiquei com dó de você. É isso. Eu ajudei vocês e vocês não fazem nada. Vocês ficam aí com essa cara de burro. Tudo bem. Eu vou embora daqui, seus bostos. Caralho, eu matei. Caralho. Eu matei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito seguidos. Caralho, que batalha foda. Puta que pariu, mano. Bom, pessoal. Não consegui apresentar a essência demais. Eu vou se ver até agora porque você gostou. Então, quem gostou, comenta, se inscreva no canal. E favoreita isso aí. Eu sou do Madrigatina. Bom dia, boa tarde e boa noite. Essa batalha foi foda, mano. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Legenda Adriana Zanotto